Internautas do Conservatório da televisão e do UOL, Angela Dippe aqui no Prêmio Jovem Brasileiro 2018, recebendo o prêmio por melhor novela, carinha de anjo, mulher, que sucesso, né? Nossa, foi tão gostoso fazer, 19 crianças no elenco e eu fazia a Rosana, a mãe da Maísa, a mãe da Juju, que era uma vlogueira, e a novela foi realmente um sucesso e pra mim foi tão legal trabalhar, conhecer essa galera toda. Melhor ainda receber um prêmio, né? E tá aqui nesse lugar, com esse povo todo aí que a maioria eu nem conheço, olha que coisa horrível, mas eles são maravilhosos. Na novela também tinha Lucero, você teve um contato direto com ela, como que tá a amizade de vocês hoje, depois de tanto tempo do fim das gravações aí? Ah, é só a mídia social, assim, né? Que a gente se acompanha, mas a gente gravou um programa, um programa legal juntas, né? Ganhamos? Ganhamos. Domingo Legal. E ela é incrível, Domingo Legal, e ela é uma pessoa maravilhosa, assim. Além de um talento, ela cantando, tudo, enfim. E a gente já vai começar a bombar ali nas redes sociais dela, pra ela saber que Carinha de Anjo ganhou mais um prêmio, né? A mãe da Dulce Maria que está ali, Alolo! Isso, Lorena Queiroz, que daqui a pouquinho vem aqui falar com vocês. Eu quero que você convide, então, os nossos internautas a te acompanhar nas redes sociais, no teatro também, né? Isso, exatamente. E nos próximos projetos que vêm por aí. Então, eu tô fazendo A Dona da História, que fica até o dia 14 de outubro lá no Shopping Vila Lobos, no Teatro Ops, que é uma peça maravilhosa, que quem fez foi a Marieta Severo, há 20 anos atrás, e agora estou fazendo. É uma comédia filosófica linda, do João Falcão, eu e a Luana Martal. E, o que mais que eu tinha que falar? Mais nada. Convidar os nossos internautas. Eu também convido vocês a acompanhar a minha rede social, que é a Angela Dipp, DIPPE. Desejamos sucesso na sua carreira, parabéns, viu? Parabéns mesmo. E, o que mais 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 que mais